O animal mais próximo de ser humano ainda existente é o chimpanzé, não é? Façamos aqui uma experiência. Ensina aqui o básico ao chimpanzé, que dá xis maçãs que ele vai comer ou umas uvas. Há alguns aqui no meio deste processo. Alguém se lembra dos investigadores de colocar uma granada na mão. E o pessoal, o que é que é isto? Vocês percebem o que é que se fez aqui? O grau de complexidade e de percepção do que ali está, o ser humano é que tem, não o chimpanzé. Nós somos a espécie, acima disso, que consegue olhar para perceber o desfazamento de uma coisa e outra. Imaginemos que alguém aqui neste processo de investigação olha para isto e diz não, não, o chimpanzé tem direito a estar com a granada. E simultaneamente acrescenta o seguinte, não só ele tem direito a estar com a granada, como todos os chimpanzés existentes têm direito a ter uma granada. Não existe uma espécie à frente que tire a manipulação genética da mão do ser humano, que tire a IA da mão do ser humano, para depois voltar a colocar a IA na mão do ser humano, voltar a colocar a manipulação genética na mão do ser humano, percebendo o que é que o ser humano consegue fazer. Tudo isso devia de ser doseado em função da nossa idade evolutiva, para a gravidade do que temos na mão. Manipulação genética e desenvolvimento humano, como nós somos agora, é uma granada na mão do chimpanzé. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós não temos maturidade para lidar com isso. Nós lidamos com ciúmes, com raivas, com abuso de poder, com 30 milhões de coisas. Não é estancar evolução, não é isso, Pedro. Não é ser progressista alucinado. Isso não é progressista. Isso é ser suicida. O chimpanzé já foi o último grito da moda. Nós somos uma base de caminho para alguma coisa. O chimpanzé, nessa altura, era uma base de caminho para alguma coisa, em termos evolutivos. Mas um chimpanzé não tem o direito de ter uma granada na própria mão. Só que nós, como seres humanos, ao olhar para isso, é que temos essa percepção. Se eu colocar uma peça de Lego na mão de um chimpanzé, e aquilo não criar moça, e ele conseguir evoluir no processo complexo dele, eu entrego-lhe a peça de Lego. Mas isso implica que eu, ao olhar para isso como investigador, esteja num patamar evolutivo acima disso. Há algures para o próximo patamar evolutivo. Nós somos, para esse patamar, crianças com dois anos, com granadas na mão. A manipulação genética é isso. A inteligência artificial, de uma maneira anárquica, é isso, explorado. A criança com dois anos é que está largada à vontade, e de uma forma anárquica, absolutamente para poder construir o que quiser construir. Nós somos uns chimpanzés mais políticos. Nós não podemos ter granadas na mão. É injusto que os tenham, mas é estúpido estarmos a discutir que tudo se resolve com o facto das granadas serem distribuídas por todos. Fica aqui uma base da refeição. Não perca o próximo episódio, porque nós também não!